E aí, pessoal, Biel aqui lá. Ó, cheio de pipa, ó. Onde você tá, Biel? No festival de pipa aqui, ó. Festival de pipa na Serra Alta. Um monte de pipa aqui. Gabriel já pegou a pipa roada. Aí, ó. Uma do raio vem na minha mão. E aí, Biel? É, rapaziada. Aí as pipas. Muita pipa. Vai chover porque não pode. Biel tá sem saber o que fazer. Se corre atrás de pipa, se bota a pipa dele no alto. Filho! E aí? Vou botar a pipa no alto pra dar um relinho, né? Vai dar um relo. Biel vai dar um relo. Olha quanta gente. Muita gente. Muita pipa. Um 360 pra vocês verem. Quanta pipa no alto. E aí, Biel? Agora você vai fazer o quê? Botar a pipa no alto. Vai botar no alto. Olha a raio voando. Olha lá, rapaziada. Olha lá, olha lá. Bonita ela, hein? Olha aí a moto, meu filho. Filho! Vai, Biel. Segura aí. Daqui? Gente, muita pipa. Olha o moço na moto. Olha o moço na moto. Olha o moço. Desculpa, moço. Viva, viva, viva. Olha aí a raia. O que é que diz? Peguei, peguei. Peguei, pega na mão. Gabriel acabou de pegar a outra voada aqui. O Biel não sabe se pega a pipa voada. Olha aí, meu filho. O Biel não sabe se pega a tampa voada aqui. Olha aí o pescoço saído. Olha aí, o pescoço saído. Olha aí. Olha aí. Olha aí o pescoço saído. Olha aí, papaiu. Olha aí. Olha aí, papaiu.